Depois que eu caí de boca, ela ficou safada, beça Depois que eu caí de boca, ela ficou safada, beça Vou te dar coce de xereca, coce de xereca, coce de xereca Vou te dar coce de xereca, vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coce de xereca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega